BABY BABY Olá amor Só liguei pra saber se ainda sinto o calor Se ainda bota acreditar na nossa história de amor Se esse teu novo damo te trata melhor Oh, diz por favor Que sentes saudades de nós dois a sol Nas nossas noites quentes, nos nossos lençores Quando caminhávamos o comando era a tua voz Podes até fingir Mas eu sei que tu sabes que eu tenho lugar aqui Não demora muito e vem ficar perto de mim 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 Eu não consigo aceitar porque tudo o que pediste dei Atenção Fiz tu uma rainha Se o teu lado me sentia rei Nem com isso Hoje tu foste embora sem motivos Nem sequer pensaste no que eu sinto Hoje sou de lembranças Hoje sou de lembranças e que eu vivo Mas qual foi o meu erro? Me entreguei por inteiro Parece que foi em vão Mas sei que tu tens noção A quem pertence o teu coração Não Não Podes até fingir Mas eu sei que tu sabes que eu tenho lugar aqui Não demora muito e vem ficar perto de mim Vem ficar perto de mim Baby Vem ficar perto de mim Baby Vem ficar Vem ficar Vem ficar Pertudo